Os nossos parceiros pedem alguns documentos só para confirmar a sua identidade e a sua renda. Geralmente são eles o RG, CPF, comprovante de residência, uma selfie que você tira com o celular mesmo e algum comprovante de renda. Se você não tiver olerite ou contra-cheque, não tem problema. Serve o extrato dos últimos três meses da sua conta bancária. E alguns parceiros chegam, inclusive, a se conectar direto ao seu internet banking para fazer essa verificação. E é claro, eles só pedem nisso a sua senha de acesso, nunca a senha para confirmar transações. E todo esse processo pode ser feito pelo seu celular ou pelo seu computador. Não há nenhuma necessidade de enviar papelada.